Ministro da Administração Estatal, for posse da Presidente da Autoridade do Município, Baucau. Emposada a Presidente da Autoridade do Município, Baucau, Veneranda Eurico Márquez Lemos Martins Ateten, durante mandatos e serviços, o responsabilidade não envolve entidades roto e município baucau onde contribui para o desenvolvimento e receitores importantes e reanescentes de saúde, educação, bem-mós, infraestrutura no seloctano. A gente tem que estabelecer todo o nível de suco no seloctano, outro equipamento sobre linha, posse hospital regional do centro de saúde tem que preencher o padrão mínimo. E no setor de educação, a muda o poder do auxílio de educação municipal, a auxiliar o esforço atuíta de uma auxílio de acesso à escola, a qualidade de educação e a escola pública ou não privada auxílio. Ministro da Administração Estatal Tomás do Rosário Cabral apela a estrutura no entidades roto e baucau a seu apoio, o Presidente da Autoridade do Fundo, onde resolve o problema que a comunidade enfrenta. Para afetar no Sira, para os estabelecimentos na Sira, para o setor privado, município, para funcionar no Sira, para funcionar no Sira, para o setor privado, para o setor privado, município, para o setor privado, município, para o funcionário de educação e baucau. Para o setor privado, a gestão de mercado e turismo, e a diretora de finanças, e a diretora de administração de finanças, a maior parte da área do município. E aí, o nosso público, e a diretora de administração, e a maior parte da administração, e a maior parte da administração, e a maior parte da área do município. Número 4, para o setor privado, para levar o mandamento em paz, para que tenha condições real e saíram na aldeia, o povo precisar de saída. E o povo precisar de saída, quem sair, matar e sair, para o governo de União. Número 5, para o setor privado, a presença de aldeias nebarras. E o povo precisar de saída. Tomás do Rosário Cabral, que suba emposada, assegura o programa no Política Governo União, para a implementação e descentralização no poder local. A oportunidade ainda foi mostrada para o secretário do município Naintolo, diretor de serviço municipal no administrador posto administrativo NEM e no município Baucao. Rússi Baucao Pedro de Almeida, Bá, RTTLE.